E aí Olha o helicóptero, não vai aparecer na televisão, né? É Meu Deus do céu Você vai, Fih, espera também Tira aqui, tá fazendo uma filmagem A porta filmando, tá? É o saci É o saci, olha lá o saci pererê, Flor No meio do redimuinho A gente fala que esse redimuinho de vento aqui, ó É o saci Ah, então tá acabando, ó Tá vendo o vento, as ruas Rapaz, dois helicópteros Nossa, é alto pra caramba, mãe Olha como sobe no redimuinho Caramba Dois helicópteros pra acompanhar o homem Três É nós que tá pagando, Fih Esquenta a cabeça o sinal, nós dá conta Nós tem caçinha O que que era assim, Flor? Um redimuinho, né? O cara da Record montou no carro e saiu vazado Aí a gente falou, nossa, eu perdi a gente igual o louco Não perceberam, mãe? Da caminhonete que saiu rasgado lá Não, eu não vi Você viu, não? Eu vi, eu vi ela Ah, é verdade, tá Globo Verdade Será que foi aqui que pegaram ele? Deve ter sido, né? Olha lá na frente Caralho, então foi aqui que pegaram ele de girassol A base era aqui, né? O vídeo que eu mostrei agora pro cara de girassol, mãe Será que ele tá nesse combo? Rapaz, quanta viatura Isso tudo é pra levar ele embora? Eu já tô imaginando Será que ele tava aqui ainda? Mas quantas horas que já pegou ele? Esse trem tá enrolado até agora Depois não vai deixar nem nós passar o comboio O ônibus O ônibus chamou a atenção no Brasil todo, hein? No Brasil todo Mas era muita, muita vontade, né? Fez helicóptero O ônibus também sabia, filho? Ah Porque ele não é quem Eu não vi, eu não vi É um monte de carro de polícia Ah, verdade E o avião dando esses testes Ou esse móvel E até o Bolsonaro Será que ele não veio aqui, não? Cara Cadê? Olha aqui Não é boa Aí, ó Gente Gente que viu ele Ah, que ele nem chegou aqui, não Não é possível Aqui é pegando louco na louco Caraca A cidade desliga ficou quente, hein? Girassol girou Olha o cara aqui Tá louco Eu não vi isso, né? Negrão Depois você viu De graça Ele foi lá no meio do povo Lá falava Gente, o mundo tá filmando Acho que tem mulheres Você sabe por que eu sabia Que eles iam pegar o dinheiro? Talvez até se entregou, né? Você sabe por que?